Como eu posso rezar melhor? Esta é a pergunta que muitas pessoas se fazem e é importante que tenhamos a clareza em relação à resposta a esta pergunta. Porque para rezarmos melhor, precisamos viver da melhor maneira possível. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a maneira como nós lidamos com o nosso dia a dia, como nós nos comportamos, como nós falamos, como as pessoas que nós nos relacionamos, ela tem um impacto direto com a nossa vida de oração. Com isso eu quero realmente dizer que a nossa vida de oração, ela é um pouco do reflexo daquilo que nós somos no nosso dia a dia. O nosso modo de ser, de compreender a vida, de vivê-la e de executar as atividades do nosso dia a dia, ela precede o modo como nós vamos nos relacionarmos e rezar a nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós já acordamos em meio àquelas agitações, com aquelas músicas agitadas, altas, e começamos o nosso dia, já nesta agitação, como que ao final do dia ou em determinados momentos nós vamos conseguir parar, silenciar, rezar, escutar a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso modo de vida é como que uma preparação, um modo também de preparar este terreno para a nossa vida de oração. por isso é importante nós revermos as conversas que nós estamos tendo, as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, o que nós temos lançado para dentro do nosso coração, do nosso interior, através dos nossos sentidos, o que nós temos visto, o que nós temos olhado em meio a essas realidades de redes sociais, de WhatsApp, Instagram, Facebook, o que nós temos ouvido, que conversas nós temos permitido que adentre os nossos ouvidos e que nós façamos parte dessas conversas. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Porque tudo isso é reflexo de como nós conseguiremos rezar. Se você quer rezar bem, se você quer melhorar a sua qualidade de oração, você precisa começar a perceber como você tem levado a sua vida. Para conseguir silenciar, para conseguir rezar, para conseguir, neste momento, apreender aquilo que nosso Senhor quer de nós, nós precisamos fazer com que o nosso dia, o nosso cotidiano, nos ajude a isto. Senão, nós não iremos conseguir. Veja bem, a própria natureza ao amanhecer do sol. Olha só o movimento do sol, como é que acontece este movimento do sol. É um despertar daquela luz que aos poucos vai iluminando todo o seu redor. Vai ali lançando luzes sobre aquelas plantas, aquelas florestas, aquelas flores, sobre a cidade, sobre aquilo que era trevas. Mas tudo de maneira muito calma, muito serena. Amanhã vai acontecendo, o sol vai se dispondo. Meu amigo, minha amiga, se você já levanta na correria do seu dia a dia, agitado, com música, com brigaiada, e arruma filho agitado, dificilmente você vai também conseguir parar em algum momento do seu dia e ter um bom momento de oração. Então, a nossa vida de oração ela é um reflexo também de como nós levamos a nossa vida no dia a dia. É um bom momento para nós nos revermos e mudarmos aquilo que precisar para que consigamos ganhar esta qualidade na nossa vida de oração. Deus abençoe você. Deus abençoe você.